Do filme que a gente vai ver, o novo filme de Transformers. Então cheguei agora o filme. É o filme de computação gráfica Transformers e o início. Muito bom. Bom mesmo, muita ação. O interessante foi que eles contam o início do filme Transformers, quando eles estavam no planeta deles, que eles ainda não eram aqueles robôs tão perfeitos. Eles estavam sendo enganados, eles eram robôs escravos. Aí eles ganham um... eu me esqueci do nome, é tipo uma bola de energia que deu poder a eles. Aí no final, para o Optimus, quando ele vira Optimus, Lothar, aí ele ganha um poderista de uns guardiões que estavam sendo enganados. Bem interessante. Tinha outros seres que estavam escravizando eles no planeta. Tinha um robô azul, que eu me esqueci o nome, que estava escravizando eles para estar minerando. Foi bem interessante. Vejo um filme que é bem bom, cheguei a ação. Agora é demorado. Eu percebi que foi quase duas horas. Foi bem demorado o filme. Mas foi legal. Muita ação, bem feito. Os efeitos sonoros do desenho, bem feito. Tinha pouca gente de cinema. Meu Deus, o cinema lá está bem fraquinho. Que hoje é sábado. Eu fui inesperado, até porque eu nem ia para o cinema. Foi meu irmão, meu cunhado, que me chamou para pagar. Eu disse, mano, não tenho dinheiro para gastar. Ele disse, mano, não pago para tu. Aí veio eles, o vizinho deles, veio três pessoas. Comigo quatro. E olha, agora não pode entrar mais que os salgados. Não compraram um bocado de coisas nas americanas, não pôde entrar. Aí ficou tudo lá na banchoneta do cinema. Só entrou as águas e os chocolates. Mas o resto das coisas, porque o Guto comprou, foi 110 reais de salgados. Porque as coisas estão muito caras. Aí você vai comprar umas coisinhas, no instante não, não. É isso aí, mas foi interessante. Foi bem interessante, eu gostei. Fazia tempo que eu não saía de casa, eu estava meio estressado. Deu assim uma... Desopnei um pouco, né, a cabeça. Eu peço a vocês que vejam os comentários, é isso que pode ajudar o canal. Se inscreva no canal, dá um likezinho, tamo junto. Vamos em frente, coisas vai acontecendo. Veja os comerciais para ajudar o canal. Eu deixo o link da Moderninha Smart 2, com câmera na frente, câmera atrás, flash LED. Sistema operacional Android 4G, ela fica 12 de 24,90. 65% de desconto, deixo o link do mercado, pago com o Smart, com câmera na frente, câmera atrás, flash LED. Sistema operacional Android 4G. Obrigado a todo mundo que segue, obrigado a todo mundo que se inscreve no canal. Vamos em frente, coisas vai acontecendo. Um grande abraço a vocês, tchau, tchau. E eu deixo o link da máquina mercado, pago com o Ponto Smart, com câmera na frente, câmera atrás, flash LED. Sistema operacional Android 4G. Ela está 12 de 23,90. 80% de desconto. Um grande abraço a todo mundo. E eu não fiz o vídeo do início, porque a gente já saiu tarde. A gente saiu daqui de 5 e meia para pegar a sessão de 6. Foi tudo improvisado. Aí eu fiz o vlog um pouco curto, porque foi inesperado. Foi de repente quem inventava o livro cinema. Foi tudo de repente. Aí de repente o vídeo é pequeno. Mas é o filme novo de Transformers. Quem entrou agora há pouco em cartaz vai ver que é muito bom. Quem quiser ir ver, veja que é muito bom. Porque ele conta realmente o início da história dos filmes com pessoas. Com aqueles efeitos especiais todos que já tem. Só que ali já acontece ele sendo a Transformers. Esse filme conta o início de como ele surgiu no planeta deles. Tchau, tchau. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.